Música Onde você mora? É uma cidade? É uma fazenda? Tem praia ou rio? Tem pôr do sol ou luz da lua? Tem flores, árvores, frutas e bichos. Você já viu algum? Pequenininho ou grande? Você já parou pra ver tudo o que tem ao seu redor? As paisagens, as coisas, os cheiros, as cores ou as pessoas? Então agora, mãos na massa. A partir da sua casa, de onde você mora, da sua janela, da sua porta, da sua sacada, o que você vê? Conta pra gente. Você pode escrever um texto e fazer um desenho da sua paisagem preferida. Tô ansiosa pra ver. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.